Assim como o outubro rosa e o setembro amarelo, o primeiro mês do ano também tem a sua cor, o janeiro branco. Trata da saúde mental e emocional, um assunto ainda mais necessário nesse momento de pandemia. Não estaríamos sendo honestos e honestas se dissessemos que estávamos preparados para o que foi o ano de 2020. E quem mais sofre com tanto problema de uma vez só é a nossa mente. Por isso, mais do que nunca, olhar para a nossa saúde mental é tão importante. Então a gente vem trazendo a importância da saúde mental e que ela não é vista, né? Porque um corte, uma, como eu posso dizer, quando a gente está doente, um adoecimento que dê para ver, né? O adoecimento mental não. Então há muito essa ideia de que ela é, porque essas pessoas são fracas ou elas são preguiçosas ou elas não têm realmente força de vontade e, na verdade, a doença mental é uma doença real, né? Que precisa ser sim cuidada. Durante a pandemia, a rotina das pessoas teve que se adaptar. As relações sociais físicas deram espaço às relações virtuais. Viver a partir disso, hoje, é sinônimo de segurança à saúde. E para saber mais sobre esse contato através de uma tela, eu vou conversar com o Ebson Gomes. Ele que é professor da UFESA do campus de Caraúbas e viu sua vida mudar completamente. Ebson, finalmente, como é que você está? Você está bem? É uma nova realidade. Eu jamais não vou falar que é um novo mal, né? A situação da pandemia mexe um bom ponto de mal. Eu acredito que desde as nossas práticas mais cotidianas e mais multideiras, mesmo que a gente tivesse uma visão sobre o que é trabalho, o que é família, o que é essa relação que a gente tem com o outro. Eu gosto muito de trabalhar, passar um dia trabalhando e, do nada, precisar ir ficar em casa. E eu tenho certeza que a gravidade, nesse sentido, me ajuda demais. E a gente fala muito sobre a relação com o outro, mas como é que fica a relação com nós mesmos? Como é que está a sua relação com você mesmo? Enquanto professor, enquanto professor, eu acho que eu preciso ter que buscar uma linguagem de escape. Que falando mais diversas coisas, desde montar a parede do quarto do meu sobrinho, quando tudo começou, a Adriana estava morando em Londres. Ela teve que voltar para o Brasil cheia de incertezas, mas graças ao home office, ela conseguiu enfrentar a pandemia. Isso, de certa forma, afetou a sua saúde mental? Eu estava praticamente sozinha, tinha poucos amigos, a minha família toda aqui. Então, eu resolvi voltar. Você no óspero, você realmente se vê de uma forma diferente, porque o resto daquele motor daquilo. O home office, eu vi que eu sou adorado, mas isso melhorou muito a minha rotina. Melhorou o meu... Quando a gente para para pensar que o mundo todo está ao contrário, a gente não tem nem noção do que está acontecendo realmente. Então, faz com que eu aproveite mais o hoje. E eu penso mais nas coisas que eu realmente quero fazer, entendeu? No futuro que eu realmente quero. Então, foi graças ao avalço tudo isso que está acontecendo, de uma forma, num momento não tão bom, mas que me fez acordar e criar coragem para fazer o que eu quero fazer, entendeu? A pandemia tocou as pessoas de formas diferentes. Adriana, no caos de isolamento, encontrou a sua paz na rotina do home office. Já com Ebson, o trabalho de casa fez com que a saudade do abraço e da sala de aula só aumentasse. Seja com uma, com outro ou até mesmo com você, a saúde mental deve ser prioridade na nossa vida. Procurar ajuda não é fraqueza, pelo contrário, é coragem. O importante é você estar bem.